Olá, salve, salve, Estação Cultura começando e a Feira do Livro de Porto Alegre está de volta à Praça da Alfândega e nós descemos o Morro Santa Tereza para conferir de perto esse evento tão querido da cidade. Então por aqui no programa de hoje a gente vai conversar sobre livros, com autores, sobre o mercado literário e muito mais. Fica ligado aqui no Estação Cultura que está só começando. E a Feira do Livro está de volta à Praça da Alfândega em formato híbrido. Mas o que isso representa para o setor, para o mercado livreiro? É isso aí que a gente vai conversar agora com o Isatir Botim Filho, que é presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro. Seja bem-vindo mais uma vez a Estação Cultura. Satisfação estar conversando contigo de novo aqui na Praça da Alfândega. Mas justamente isso, o que representa estar de volta na Praça da Alfândega nesse momento, ainda em pandemia, Isatir? Boa tarde, Domício. É uma satisfação a gente poder voltar para a praça. Depois de quase dois anos sem feira, o ano passado não tivemos, ela foi virtual. Então é um alento, realmente é um alento para os livreiros, editores, distribuidores, a gente poder voltar à praça. Foi um ano muito difícil para o mercado livreiro. A maioria das livrarias e editores ficaram fechadas, atendendo só virtualmente. Nem todas estavam preparadas, assim, quando começou a pandemia, para atender nos formatos virtuais, né, online, vendas online. Então foi muito difícil, assim, foi um ano muito difícil. Agora poder voltar à praça, assim, é um respiro, assim, é uma alegria. Eu acho que todos os livreiros estão muito satisfeitos. A gente observa já um crescimento de vendas em relação a 2019, que foi o último ano de feira presencial. Então eu acho que estamos atingindo os nossos objetivos, assim, estamos bem satisfeitos com a feira. Tem uma questão que, tem um sentimento muito grande aqui, que a gente tem a feira que é possível, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse sentimento. Sim, a feira esse ano está um pouquinho menor no número de bancas, né? Nós temos 56 bancas, mas é uma feira possível, né? Nós não voltamos com todas as atividades. Faltaram algumas atividades que a gente geralmente fazia, principalmente literatura infantil e juvenil. Nós estamos com poucas atividades, mas é a feira possível. As atividades também para público adulto, elas foram reduzidas. Então, é uma feira possível, né? Nós estamos voltando aos poucos, né? Não voltamos ainda totalmente, né? Não saímos da pandemia. Mas a ideia é que no próximo ano, assim, a feira volte a todo vapor. Aí nós tenhamos uma grande feira, uma feira ideal, né? Bom, a gente sabe que em questões econômicas não é o melhor momento também do país, né? E por conta da pandemia e outras questões. Mas as vendas acontecem também, né? E as pessoas, muitas, estavam esperando esse momento, né? De poder conferir as bancas, conferir os saldos para fazer essas compras. Como é que isso está rolando, assim, em termos econômicos para o mercado nesse momento? A venda, assim, presencial, ela é muito importante, né? O livro, as pessoas são... A gente traz o livro de encontro às pessoas. Então, as pessoas são, assim, elas têm uma bibliodiversidade muito grande para escolher e para encontrar lançamentos, mesmo livros mais antigos. É diferente do que uma compra pela internet, onde a pessoa tem que ir atrás de um título e um autor, já que ela previamente conhece, né? E aqui ela é surpreendida, assim, ela é... Os livros estão, assim, na frente dela e ela tem a oportunidade de escolher. Então, é uma venda mais para o cliente, tanto para o leitor, como para as pessoas que vendem, né? Os livreiros, é com mais satisfação, né? A gente pode trocar uma ideia sobre o livro, indicar alguns autores e as pessoas também podem olhar uma bibliodiversidade muito maior aqui na Praça da Alfândega. Bom, a gente está chegando no último final de semana, aí tem um final de semana estendido por conta do feriadão. Então, qual é o convite para as pessoas virem aqui para apreciar, para pegar qual o sentimento, captar? Que momento nós estamos vivendo aqui na feira? Está sendo... a frequência está sendo muito grande nos finais de semana. A gente convida todos que voltem nesse último final de semana da feira, né? E não percam essa oportunidade. A nossa feira é uma feira de descontos. A maioria dos preços dos livros varia entre 10% e 20% e algumas editoras dão 30%, 40%, até 50% de desconto. Então, é uma oportunidade única para que as pessoas possam renovar o seu acervo e comprar alguns livros nesse último final de semana de Feira do Livro. O saldo sempre pode ser maior naquele rescaldo final da feira também, né? Sim, com certeza. Geralmente, no último final de semana, é mais atraente os preços, né? Então, esperamos todos nesse último final de semana. Zatira, satisfação poder conversar contigo aqui na Praça da Alfândega durante a Feira do Livro e espero o ano que vem a gente poder conversar, né? Outros momentos também, mas o ano que vem, provavelmente aqui sem máscara, sem nada, bem tranquilo pela feira. Ok, muito obrigado. Esperamos todos. A ficção nos ajuda a pensar sobre o outro e as formas que a gente nos relaciona. E sobre isso, o Igor Pires, o autor nacional de ficção mais lido em 2020, conversa no encontro Tempo para Digerir e Entender as Relações Humanas, e também lança o quarto livro da série, Textos Cruéis Demais, para serem lidos rapidamente. O evento acontece no domingo, às sete e meia da noite, com mediação do também escritor Tobias Carvalho. E a repórter Dalva Vavaresco conversou com ele sobre esse evento e a gente confere agora. Estamos tão acostumados a sermos deixados para trás, que quando alguém bom entra pela porta da frente das nossas vidas e diz que quer tentar alguma coisa, a gente recua e volta correndo para o quarto. Poesias curtas nas redes sociais que logo conquistaram milhares de seguidores. Foi assim que Igor Pires começou a carreira de escritor. Em 2017, o sucesso na internet lhe rendeu convite para publicar livros que se tornariam best-sellers, a prosa poética da série Textos Cruéis Demais para serem lidos rapidamente. Diz que não importa, que o tempo não importa, que a chuva torrencial dos dias a menos não importa. Ele abarca as minhas relações afetivas, as minhas relações românticas, a minha relação com a minha família. Em especial, o primeiro livro, ele fala um pouco sobre o processo de término de um relacionamento e aí esse período em que o personagem se dá conta de que ele está numa relação abusiva e problemática. Em abril deste ano, a série ganhou sua quarta publicação, Todas as Coisas que Eu Te Escreveria Se Pudesse, uma obra escrita em meio ao isolamento social do início da pandemia. A princípio, todas as Coisas que Eu Te Escreveria Se Pudesse, ele surgiu como um desejo de ser um documento histórico, no sentido de, eu preciso documentar como vai ser o comportamento do Igor com o passar dos meses, de pandemia, de término e dessa desconfiança do mundo, um medo de perder a vida. E são todas as coisas que eu gostaria de escrever para a pessoa com quem eu terminei, para os meus amigos, para a minha família que estava longe de mim, para o mundo que estava caótico. Os livros da série ficaram entre as obras de ficção mais bem-sucedidas de 2020 no Brasil. Já venderam mais de 800 mil exemplares. Pelo retorno que tem dos leitores, Igor acredita que a honestidade seja um dos pontos fortes da sua escrita. Os meus textos são realmente muito honestos. Eles chegam para mim e falam, caraca, eu me relaciono demais com o que você escreve. Parece que você está traduzindo aquilo que eu não consigo dizer. E a minha escrita sempre teve esse propósito. Eu sempre escrevi, eu não tinha intenção de escrever difícil ou de escrever bonito. Tinha intenção de escrever aquilo com o qual as pessoas pudessem se relacionar. Segundo o autor, os textos trazem uma perspectiva mais humana da vida e das relações. Mensagem de conforto que caiu como uma luva em tempos de pandemia. Se você ficou curioso para conhecer melhor o trabalho do Igor Pires, não pode perder o bate-papo virtual marcado com ele para este domingo, às sete e meia da noite, com mediação do também escritor Tobias Carvalho. Programação gratuita da Feira do Livro de Porto Alegre. A memória dos tempos de isolamento imposto pela pandemia é o mote do livro do Leandro Douro. Ele escreveu Memórias de Quebra-Cabeça, que foi lançado aqui na Feira do Livro. Ele mandou o depoimento para nós e a gente confere agora. Desde março de 2020, eu tenho produzido histórias em quadrinhos de uma página que publico nas minhas redes sociais. Cada história é uma memória, minha ou de outra pessoa, que eu busco guardar, registrar nesse período em que passamos, onde a pandemia de Covid-19 ceifou tantas vidas. A ideia disso era simplesmente criar uma reflexão, criar um debate e fazer com que as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, nessas memórias se manifestassem. E eu também buscasse interpretar e exercitar a narrativa curta, que eu peguei um pouco do Marcelino Freire e das minhas influências de história em quadrinhos. Eu espero que essas memórias, elas consigam continuar a ser produzidas por mim e que outras pessoas também se interessem em produzir suas memórias em quadrinhos. E agora eu reuni essas memórias no livro Memórias de Quebra-Cabeça, que alguns episódios estão no meu Instagram, Leandro Malozidoro. Estação Cultura de volta agora para falar com o José Faleiro, que está lançando seu terceiro livro, Mas Em Que Mundo Tu Vive? Livro de crônicas, mas essas crônicas trazem o que para nós, Faleiro? Seja bem-vindo à Estação Cultura, tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui conversando contigo. Cara, são temas variados, né? E inclusive isso é uma dificuldade nas crônicas, porque eu escrevi elas na revista Digital Parênteses, de 2019 para cá. E isso até dificulta de pensar um ponto onde elas dialoguem para compor um livro, porque elas não foram pensadas para compor um conjunto, né? Uma série de temas e tal. E aí a gente pensou alguns aspectos comuns que as crônicas tivessem para a gente reunir num livro e tá aí. E quais são esses aspectos aí? Como é que tu consegue traçar uma unidade para eles? Além de ser tu escrevendo todas. Cara, inclusive essa é uma coisa que ajudou a pensar o título. É difícil pensar um título para um livro de crônicas justamente pela variedade de temática, né? Mas o ponto em comum que a gente achou é que apesar das crônicas falarem de várias coisas referentes à periferia, à violência que a gente sabe que existe lá, mas também o afeto, né? A alegria, os anseios, as glórias. A gente percebeu que as crônicas no fundo falavam de um mundo invisibilizado. Pessoas invisibilizadas, esses anseios invisibilizados, né? Toda a potência invisibilizada da periferia. E esse título reflete, inclusive, o meu espanto com o espanto das pessoas. Porque as coisas que eu falo, às vezes, nos meus textos, as pessoas leem e ficam Nossa, se espantam? E eu me espanto com elas se espantarem. Porque daí eu penso, mas em que mundo tu vive, cara? Que tu não sabe que as periferias são assim e tal. Bom, e esse mundo que tu tem mostrado nas periferias, tu não tem mostrado e tem te dado um retorno muito grande, assim, de projeção enquanto escritor, né? Desde o Vila Sapo até os Supridores, né? Sim, eu acho que esse não é um movimento meu. Acho que boa parte das virtudes das coisas que eu escrevo, desde o Vila Sapo, Supridores e agora essas crônicas, não é uma virtude minha enquanto autor. Eu acho que é uma virtude coletiva, construída na periferia, né? E tem um movimento muito forte hoje em dia, a partir de alguns progressos que a gente tem feito nas duas últimas décadas. Então, uma galera que não conseguia chegar na publicação, a galera da periferia, enfim, tá conseguindo chegar. E eu acho que essa é a força desses escritos, que não é uma força minha, né? É uma força coletiva da periferia como um todo. Mas tem essa ideia de observação muito forte, né? Eu acho que a força dos teus textos também está na questão da observação e como transportar isso para o papel, né? Sim, com certeza. Eu tenho pensado, inclusive, na escrita como filosofia aplicada, justamente por isso. Porque as coisas que a gente observa na cidade, as contradições do capitalismo, a gente vive numa sociedade capitalista, né? São ideias que ficam borbulhando dentro da minha cabeça durante muito tempo e tal. E a escrita funciona como uma forma de aplicar essa filosofia. Aí eu me sento ali e vou aplicar no papel esses pensamentos que muitas vezes refletem angústias, muitas vezes refletem desespero mesmo, mas também refletem alegria, né? Reflete o anseio por dias melhores, enfim. Bom, e essa oportunidade de estar lançando, justamente, o lançamento coincidiu com a Feira do Livro, ou pensado para isso, e está de novo na praça, né? Então, foi um ano bastante difícil, né? Os supridores saiu no meio da pandemia, mas agora está de volta à rua, está em contato com as pessoas, como é que está rolando isso? Cara, na verdade, não foi pensado assim mesmo, né? Não foi, foi uma feliz coincidência. Esse livro, a gente estava acertado para lançar esse livro de crônicas já o ano passado, né? E aí a gente deu uma segurada, justamente porque veio a pandemia e tudo mais, a gente ficou vendo, ninguém sabia muito bem como é que as coisas iam se desenrolar. Nesse meio tempo, a gente pensou em, o meu editor, né, Todavia, o Leandro Sarmas, perguntou se eu tinha uma narrativa longa e tal, eu apresentei os supridores, a gente acabou publicando os supridores antes, o ano passado, mas esse livro já estava previsto para ser publicado ano passado e está sendo publicado agora, né? Felizmente coincidiu de ser junto com a Feira do Livro e nessa volta, né, com as atividades presenciais, né? Que ninguém estava mais aguentando o Zoom e lives e tudo mais e eu estou muito feliz que tenha acontecido assim. Valeu, obrigado por ter conseguido esse espacinho para a gente trocar uma ideia aí, parabéns por mais essa publicação aí e a gente segue conversando aí, grande abraço. Obrigadão, cara, tamo junto, é nóis. A Feira do Livro acaba no dia 15 de novembro, o final de semana é estendido e quem quiser aproveitar esse tempo e ampliar o passeio, pode passar na Casa de Cultura Mário Quintana. Uma das exposições que tu encontra por lá é do artista visual Leandro Machado. Sonoridades e concepções visuais. Leandro Machado trabalha com escrita e instalações se valendo de instrumentos musicais que lhe dão camadas de suporte visual e dialogam com o tema da liberdade, inspirado pelo poema Violões que choram, do autor simbolista Cruz e Souza. Eu acredito que essa reflexão, ela parte, ela nasce desse contexto, dessa poesia, do contato com essa poesia e olhando para trás ela se dá já na minha adolescência, na sala de aula, na escola pública, na sonoridade que traz o poema, na profundidade do que ele aborda na época o simbolismo e esse homem negro passando por maus bocados, mas ainda resistindo e tendo a poesia, tendo a produção poética, tendo a produção simbólica e reflexiva como arma. E ele tá lá escrito, né? Ele ajuda também a contar essa história quando tu enxerga ali a dessa desconstrução, que é um trabalho em progresso, né? Quero que tu fale sobre isso. A gente enxerga ali o poema, enxerga também um pouco do que tá sendo o processo do teu trabalho, né? Era necessário que ele estivesse presente ali, né? Até para ajudar a contar ou construir essa reflexão que eu jogo lá no futuro, né? Eu não sei bem ao certo aonde isso vai dar, porque imagino como camadas muito finas, assim, que vão se adensando, né? Pois vão sendo colocadas umas sobre as outras. E como foi a partir do poema, e depois pensar nos violões, e fraturá-los e violentá-los, e pensar num título, e pensar em outros elementos que foram sendo trazidos para dentro dessa cena, como a tarrafa, né? É sempre complexo, né, Patrícia? A partir de uma ideia ou outra, pra em algum momento chegar num outro lugar, a partir de ideias iniciais, a partir de possibilidades iniciais. Mais algumas dicas pra tu aproveitar o final da Feira do Livro e a semana, tu confere na nossa agenda. Neste sábado, o músico Sérgio Rojas apresenta o show atemporal na Fundação Ecarta. Também no sábado, Humberto Gessinger faz show de lançamento de Não Vejo a Hora, seu quarto álbum solo no Auditório Araújo Viana. No domingo, a Companhia de Dança Afro Daniel Amaro apresenta em Pelotas o espetáculo A Dança dos Orixás. Se você não tá lembrado, dá licença de eu contar. A sétima edição do Festival Quino Beat chega em Porto Alegre no domingo. Às seis da tarde, tem exibição ao ar livre no Museu de Porto Alegre dos trabalhos de vídeo e som comissionados pelo festival e filmes inéditos no Cine Jardim. No dia 18, o músico e escritor Arnaldo Antunes se apresenta no Salão de Atos da PUC-RS. Na sexta, dia 19, é a vez de Alceu Valença voltar aos palcos gaúchos com um show no Auditório Araújo Viana. Quando estamos longe de alguém... E confira agora algumas dicas que nós separamos para ti, para aproveitar os últimos dias de programação da Feira do Livro de Porto Alegre. Se não foi uma neurose, se não foi uma obsessão, se não foi uma fixação. Eu trouxe uma história muito especial. Uma história que faz parte do nosso folclore brasileiro, que se chama Dona Riqueza e Boa Sorte. E vocês vão saber o porquê. Há muito tempo atrás, um trabalhador que acordava de sol e sol... Ouvi tambores, eu foquei, tambores eu senti, tambores no meu peito a vibrar. Um menino conta a história, a gente usa esse lugar. Os velhos traz a memória, pra gente continuar. Eu não sou nem nunca fui uma contadora de histórias. Eu acho que sou e sempre fui uma contadora de emoções. Então, Feliz Ano Velho, que é publicado em 1982 e tem um estrondoso sucesso. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. E a Feira do Livro também inspira música. O professor de português e literatura aposentado, Pedro Oliveira, de 81 anos, apaixonado pelo evento, criou um hino pra feira. A composição já rodou algumas vezes aqui pela Voz do Poste, que é a rádio da Feira do Livro. E hoje, nós encerramos Estação Cultura com essa música e com imagens da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre. Tchau, tchau e até o próximo Estação Cultura. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.